Garrosh contra China Proudmoore! A paz nem sempre é a resposta. Agora você está navegando nos meus mares! Veja que você trouxe os dados. Oh, oh! Consarmento! Ah, você quer lançar um pediço? Eu não vou lançar! Só é preciso um monte de... Vamos ver! O que eu espero? Sare o calcinante! Chegou a hora de destronar nosso antigo besta! Temos sede de vingança! Temos sede de vingança! Temos sede de vingança! Sede de vingança! Sede de vingança! Uh! Feliz! Vamos ver! Pio Span! Vai ter que passar por mim! Eu não preciso direito de vocês! Saquei a aldeia! Vocês marcam o local! Calma! Boa sorte, colega! Calma! Oh, que sacripanca! Toma os tempos! Calma! 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 Solta! Calma! Eu tenho tudo que você quer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Põe-os em guarda, bicho pequeno! Confie no guarda! Pegue seu alfanje! Vamos abordar! Tiro pela buraca! O poder da rainha vai muito além da sua compreensão. Não! Está até lá! A jaganata está sobre o meu comando! Veja como queima! Põe-os em guarda, bicho pequeno! Guarda! Eu vim atrás de você! Vamos lá! Vamos lá! O que eu pego? Ao mar, todos! Vamos lá! Efeitos colaterais? Não! Pode confiar! Você pode matar por mim! Ao mar, todos! Vamos precisar de mais pólvora! Ao mar, todos! Ao mar, todos! Ao mar, todos! Saquei a aldeia! Só é preciso um monte de... ... O que é isso? Amar todos! Basta ser se machucado, velho! Calcinante! Saquei-me a onda aí! Você sabe mesmo como nada!